Olá pessoal, bem-vindos ao Professor Global e hoje a gente vai estar dando continuidade à aula de frações, certo? Aulas passadas a gente falou sobre algumas características de algumas frações, certo? E aqui a gente vai estar dando continuidade, explicando para vocês alguns tipos de frações que compõem todo esse aparato que a gente vai estar desenvolvendo e alguns exercícios que vão compreender todas essas estruturas dessas frações que a gente vai estar utilizando no nosso dia a dia. No caso, na prática, seja em qualquer tipo de exercício, seja em vestibular, seja em ensino médio, seja em faculdade também, certo? Que por mais que seja uma característica da matemática elementar, ela é muito importante e norteia todo o conjunto, seja você da aula de exatas, seja você que estuda na área de administração, estatística. E aqui a gente vai estar dando um apanhado, claro, resumido, mas que vai condensar toda a ideia que a gente está querendo passar para vocês, certo, pessoal? Muito obrigado. E aqui a gente vai estar dando continuidade a essa aula aqui, certo? E hoje, pessoal, a gente vai estar falando sobre as frações equivalentes. Hoje a gente vai estar falando sobre as frações equivalentes. Frações, vou escrever aqui, frações equivalentes. Certo, pessoal. Para a gente entender um pouquinho como é que funcionam as frações equivalentes, bem, deixa eu desenhar aqui para vocês, para entender um pouquinho mais como funciona. Vamos lá. Vou desenhar aqui três círculos aqui. Vamos lá. Esse círculo aqui, eu divido ele ao meio, certo? Em duas partes. Esse outro círculo aqui, eu divido ele em quatro partes. Certo? E o nosso terceiro círculo aqui, eu vou dividir ele em seis partes. Seis partes. Certo? E convenhamos que eu queira tirar uma parte deles. Vamos lá. Vou tirar aqui metade desse círculo aqui. Metade desse círculo, desse círculo aqui. Vou tirar dois pedaços desse meu segundo círculo aqui. E no meu terceiro círculo, eu vou tirar três pedaços deles. Certo? E bem, como a gente já estudou nas frações anteriores, como é que a gente consegue extrair a anotação fracionária desses componentes aqui? Sabemos que esse cara aqui, o meu denominador vai ser um, certo? Componho meu todo. E dois, né, foi separado em duas partes. Nesse caso, o meu todo aqui foi a parte retirada. Um sobre dois, certo? E no meu segundo aqui, eu tirei duas partes. Logo, vai ser o quê? Dois sobre quatro. Eu retirei quatro partes aqui. São quatro partes. E nesse meu terceiro aqui, vai ser o quê? Três sobre seis. Certo, pessoal? E um ponto interessante. Se você examinar bem, imagine como se aqui fosse o mesmo círculo, só que eu tripliquei ele. Aqui, eu retirei uma parte dele. Nesse caso, a metade. Nesse aqui, o nosso segundo, eu tirei duas partes, que também compõem a metade. E o mesmo para o terceiro aqui. Eu tirei... Ele tem seis partes, eu tirei três partes, ou seja, metade. Então, o que a gente pode entender aqui? Que essas frações, essas três frações aqui, elas representam o mesmo para o todo. Nesse caso, perdão, elas representam a mesma parte do todo. Certo? E, bem, assim que nós representamos, temos a representação de frações equivalentes. Por quê? Se a gente examinar bem aqui, se eu simplificar essa fração, ela o quê? Ela vai ser igual... Ela vai ser igual ao meio. Veja bem, se eu simplificar essa minha segunda aqui, ela vai ser meio. Se eu simplificar meu três sobre seis, ela também vai ser meio. Logo, isso aqui corrobora ao nosso entendimento, que essa aqui compõe o conjunto de frações equivalentes. Agora, vamos para o próximo slide. Bem, nesse próximo slide, a gente vai estar falando sobre a simplificação... A gente vai estar falando sobre a simplificação... 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 Difrações. Pois bem. Ficou bem esquisitinho, mas dá para entender. Deixa eu tirar isso aqui. Simplificação de frações. Vamos lá para um exemplo. Vamos colocar aqui um exemplo. Um exemplo aqui. 8 sobre 20. Bem, como é que eu consigo simplificar essa minha fração? Bem, caso vocês conheçam, eu vou utilizar aqui a operação do meu máximo divisor comum, o nosso famoso MDC. MDC. Bem, como é que ele funciona? Nesse caso aqui, eu vou estar fazendo o MDC do meu 20 e do meu 8. Nesse caso, do meu denominador e do meu numerador. E como a gente realiza aqui? Bem, pessoal, quantas vezes vocês viram isso lá no nosso ensino médio, né? E bem, como é que a gente realiza esse cara aqui? Simplesmente, a gente faz a divisão desses caras aqui. Exemplo. 20, 8, né? Nesse caso aqui, meu denominador e meu numerador. E eu divido esses caras aqui. Qual a divisão deles que eu posso realizar aqui? Por 2, vamos lá. 2, 10, 2 dividido por 8, 4. Novamente, 2 dividido por 10, 5. Por 4, 2. E aqui, a gente realiza o quê? 2, 5, 1. E aqui, por 5, por ele mesmo, vai ser 1. Pois bem, como é que a gente realiza esse cara aqui? A gente sabe que o máximo divisor comum aqui é o quê? 2 vezes 2, nesse caso aqui. Por que não são os outros? O máximo divisor comum, ele corresponde ao conjunto em que eu consigo dividir toda a minha linha aqui, certo? Então, no caso, foram essas duas. Depois, não houve mais a divisão correspondente que ele pudesse dividir esse cara aqui. Então, vai ser o quê? 4. Logo, eu sei que eu dividindo aqui por 4, essa minha fração, dividindo ela por 4, eu tenho o meu máximo divisor comum entre ambas. aqui vai ser 2 e aqui vai ser 5. Melhorar isso aqui. 2 dividido por 5. Certo, professor? Ah, e valendo lembrar que, só para a gente não esquecer, vamos escrever aqui, que, só para a gente relembrar, a sobre b, a qualquer, meu numerador e meu denominador, ele é irredutível. irredutível quando o meu máximo divisor comum, o meu máximo divisor comum, nesse caso, simplificando, meu MDC, ele, no caso, tanto o A quanto o B, foi igual a 1. Certo? No caso, tanto o meu M, o meu MDC de A e B, ele tem que ser sempre igual a 1. Ficou meio esquisitinho aqui, mas deu para entender. Certo, pessoal? Então, isso aqui compõe a estrutura de frações aqui. Agora, se a gente, para a gente entender também um pouquinho melhor, vamos usar outro exemplo aqui. Certo? Vamos apagar esse cara aqui e vamos realizar um outro exemplo. Se eu quisesse, vamos lá, aqui, aqui, outro exemplo, vamos lá. Exemplo, sei lá, 2. aqui, aqui, vamos dar 1, né? E aqui, 2. Vamos supor aqui que eu queira fazer, realizar a simplificação de, exemplo, 40 dividido por 16. Bem, pessoal, aí você pensa comigo, Silvio, Beleza, o único jeito é o MDC. Não, pessoal, como vocês sabem, alguns de vocês, provavelmente, já sabem, não necessariamente eu preciso fazer todo o caminho do MDC, realizar a divisão que a gente fez aqui. O que você pode fazer é simplesmente dividir, exemplo, você sabe que são pares? Exemplo, eu posso dividir por 2, exemplo, aqui, dividido por 2, aqui, por 2, exemplo, vai ser igual a, 40 dividido por 2 vai ser 20, 20, 8. Poxa, ainda dá para eu dividir, certo? Divido aqui por 2, dá 10 sobre 4. E, dividindo aqui por 2 também, vai ser igual a 5 sobre 2, certo? Então, em alguns casos, não existe a necessidade, claro, de você realizar o máximo divisor comum, se você estiver fazendo algum exercício, em prova, claro, que se você tiver um tempo, é o ideal você realizar o máximo divisor comum para você encontrar o caminho um pouco mais rápido, certo? Exemplo aqui, eu poderia ter feito aqui por 2, só que eu, teria um caminho um pouquinho maior, mas realizando o MDC, você já sabe o máximo divisor comum que ele já te dá, o aparato de aula já te dá quase que o pulo do gato, entre aspas, para você estar realizando o cálculo mais corretamente. E, bem pessoal, muito obrigado por mais uma participação aqui de vocês na aula aqui do professor global, e aqui a gente vai estar finalizando aqui mais essa aula, eu vou estar dando continuidade à próxima aula aí e a gente vai estar desenvolvendo um pouco mais sobre todo esse campo de frações, certo pessoal? Muito obrigado e até a próxima.